Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a primeira one boxer do blog que é onde eu vou abrir com vocês a caixa que chegou pra mim do Submarino que são os livros que eu comprei na Subday, que foi essa quarta-feira quarta-feira, isso, chegou pra mim no sábado e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi minha bateria tá acabando, mas eu vou tentar ir rápido deixa eu pegar a tesoura aqui, vamos lá deixa eu ver aqui como eu falei pra vocês no Facebook eu comprei dois livros só que eu falei que eu só ia falar o que eu comprei quando chegasse então vamos lá, vou mostrar o primeiro livro o primeiro livro é o livro, ai, tá caindo aqui, o livro Veneno ó, eu tô louquinha pra ler essa série porque, como vocês sabem, eu adoro contos de fadas e esse livro é baseado num conto de fadas esse livro é da editora, deixa eu ver aqui qual que é a editora a editora única, tá e... deixa eu ver aqui a autora é Sarah Pim... Pimboros sei lá como que se fala esse daqui é o primeiro livro, então acho que tem que abrir acabou a bateria, mas eu voltei aqui rapidinho pra continuar o vídeo pra vocês então eu comprei Veneno no Subday e é o primeiro livro da Saga Encantadas e o que eu achei bem legal, que eu tava olhando enquanto acabou a bateria é que aqui vem tipo um marcador, eu vou destacar isso daqui ele é pra destacar e vai virar um marca páginas pra mim bem legal e é a capa do segundo livro o outro livro que eu recebi, que veio nas minhas compras do Subday aqui nessa caixinha foi o Grande Gatsby que é considerado o segundo melhor romance da língua inglesa eu tô louca pra ler eu fui tirar umas informações e eu fiquei sabendo que esse livro ele é tipo uma adaptação do romance original essa versão é uma adaptação acho que ela é mais curta tanto é que a minha edição é bilíngue ela é portuguesa e inglês e eu tava reparando tem umas 100 páginas, 100 e pouquinhas páginas vai até o capítulo 9 o livro em português então eu fiquei, putz, só isso, né? fiquei meio assim eu queria a versão da Editora Geração da Geração Editorial mas eu não achei pra comprar no Submarino então eu acabei comprando da Landmark não sei se é assim que pronuncia essa editora aqui a da Editora Geração tem fotos dentro então é isso que eu achei legal o livro ele vem com essa adjet ó que é a mesma capa do livro que é capa dura como vocês podem ver é capa dura ó, a edição é linda, maravilhosa e as folhas são amareladinhas é bem aproveitado aqui, né? o texto, assim, ele vai na página inteira assim, sem sobras então acho que isso também ajudou a diminuir o volume dele eu tô louca pra ler tanto é porque, assim, os meus motivos pra ter muita vontade de ler O Grande Gatsby é o fato de todo mundo falar desse livro, né? também por ele ter virado filme e eu sou louca pra assistir o filme mas eu não queria estragar a leitura então ainda não assisti o filme e terceiro porque a Arya da série que eu gosto das maldosas lá da Pretty Little Liars ela gosta desse livro ela se vestiu como uma das personagens como a Daisy do livro num episódio e ela citou esse livro e eu fiquei mais interessada ainda pra ler pelo fato da Arya ser uma das minhas personagens preferidas da série então é isso aí foi esses dois livros eu não vou gravar a caixinha de correio desses livros porque como eu tô gravando essa one box vai ficar pelo pelo pela caixinha do correio tá bom? e é isso aí, pessoal se vocês gostaram do vídeo dá um joinha pra ajudar a divulgação e eu volto no próximo vídeo ou com uma tag ou com uma caixinha do correio é só aguardar seguir o canal do blog que já já tô de volta tchau obrigada e até a próxima tchau